Um homem da sua qualidade, a gente não pode andar nem no sol Eu estou aqui para trabalhar Aqui é o homem, bom dia! Bom dia! Salva de palma lá, foi esse encontro maravilhoso! Obrigado, obrigado! E aí, seu jovem? Pois não? Nosso candidato, prefeito e candidato à reeleição já praticamente ganho, está aqui para solucionar... Eu não mando... Um dia eu queria me encontrar com o senhor... Eu não mando ninguém fazer, estou aqui justamente para isso porque eu boto a mão na massa Eu estou aqui vendo as demandas da comunidade porque eu estou aqui para resolver quais são as demandas aqui, senhor presidente Seu prefeito, nós temos dois problemas grandes aqui na nossa comunidade Qual é o primeiro? O primeiro é um centro de saúde que aqui é a maior dificuldade do mundo para a gente se consultar, homem Centro de saúde completíssimo As médicas estão aqui, olha... Prazer, senhor presidente! Ele já anda com as doutoras, vai ligar! Ele liga logo, ele não tem arroz não! É por isso que esse homem tem a maioria, a conquista dele é sensacional! Meu secretário! Senhor prefeito! É o prefeito, é o prefeito! Eu estou aqui na Lagoinha Eu quero que o senhor mande construir uma UPA um médico vinte e quatro horas aqui Vinte e quatro horas com ambulância Já mande as máquinas a partir de amanhã para começar, está bom? Seu prefeito, dá licença, seu prefeito Meu Deus do céu! Qual é o outro? O outro, seu prefeito É uma torre de celular que nunca pegou celular, seu prefeito AAAAAAAH